A escola do SESI adotou o novo método de ensino para os jovens aqui de Três Lagoas. O projeto é pioneiro no estado e vem mostrando bons resultados. É o novo ensino médio. O Israel Espíndola conta pra gente agora como é este novo método. Na semana passada nós estivemos aqui na escola do SESI Campus Três Lagoas para falar das matrículas que estão abertas. Nós retornamos hoje novamente para falar de um novo ensino médio que é inédito no Mato Grosso do Sul e que está sendo inserido aqui no campus de Três Lagoas. Para falar sobre este assunto eu converso com a diretora pedagógica Zuleika Alves Guimarães. Como funciona esse novo ensino médio? O novo ensino médio, nós estamos trabalhando desde o ano passado, 2020, um projeto piloto em parceria com o Senai São Paulo. Nós temos um ensino, uma proposta metodológica de ensino por habilidades e competências. É um ensino onde as disciplinas elas são por áreas de conhecimento. E aí o aluno ele tem a possibilidade de estar tendo aulas com um ou mais professores ao mesmo tempo. Os professores eles planejam conjuntamente e conforme o planejamento eles vão vendo as conexões de uma disciplina com outra e aí eles podem dar a aula com dois ou três professores ao mesmo tempo, uma mesma aula. E o aluno ele tem a possibilidade de tirar as suas dúvidas individualmente com os professores, ele tem um atendimento individualizado no momento da hora do ADI. E aí nesse momento ele escolhe qual professor ele quer falar, ele vai expor suas dúvidas. O professor também, conforme o acompanhamento que ele faz do aluno, ele também vai verificar qual é o aluno que ele precisa conversar. E é uma proposta bastante interessante no sentido de que trabalha muito com a autonomia do aluno. O aluno ele vai sendo preparado para poder entender que ele é o protagonista e construtor do seu conhecimento. Então ele se autoavalia o tempo todo. E ele vai dizer, conforme o que é trabalhado, ele vai dizer se ele é capaz de fazer com ajuda, se ele ainda não é capaz, se ele já é capaz com autonomia ou se ele é capaz de ensinar. Então ele se autoavalia e diz. E o professor está verificando conforme é aquilo que o aluno está dizendo, que ele sabe ou que ele adquiriu aquele conhecimento. E o professor pede para ele então, olha, me mostre como é que você compreendeu esse conteúdo então. Então mostre evidências. O tempo todo é pedido as evidências para o aluno. E aí é ele que se autoavalia. Não faz a prova convencional como são no ensino convencional. Agora o outro lado também convencional que deixa de lado é o material didático que passa a ser todo digital. Como é que é aplicado esse material didático digital sem o caderno, sem o lápis e sem a caneta? Existe uma plataforma nessa plataforma. Ao entrar para o novo ensino médio, o aluno recebe o notebook. E aí esse notebook, ele tem uma plataforma onde os conteúdos são inseridos. Eles são trabalhados através de jornadas. Essas jornadas são sempre voltadas para uma determinada aventura que é criada pelos professores. E aí os alunos são inseridos nessas jornadas e eles vão desenvolvendo os conteúdos para participando dessas jornadas. E então ali estão as atividades que eles devem realizar. E é feito o acompanhamento pelo professor. Ali o professor tem todo um relatório das atividades feitas pelos alunos. E a família pode acompanhar e o próprio aluno também. Ele também vai vendo o seu desempenho. E o professor vai dando os feedbacks na própria plataforma. Bom, todo mundo ficou curioso porque vai receber esse notebook. O notebook continua aqui na escola. A aula é digital, mas presencial. Exatamente. E aí cada um, vocês vejam que o espaço que eles trabalham, eles trabalham muito em grupo. Todo o trabalho é realizado em grupos. Eles se reúnem em grupo. Eles realizam atividades em grupos. E aí, no final do terceiro ano do ensino médio, o notebook novo que o aluno recebeu lá quando ele entrou no primeiro ano do novo ensino médio, ele leva consigo para casa. Quantas turmas já irão participar deste novo ensino médio? Nós teremos três turmas esse ano. Tivemos uma primeira turma o ano passado, que já foi para o segundo ano esse ano. E esse ano teremos mais duas turmas de novo ensino médio. Agora, Zuleika, qual é o resultado que vocês do SESI observaram diante deste novo método de ensino? Olha, é impressionante o que a gente percebe do amadurecimento dos alunos, né? E o quanto eles se responsabilizaram pelo seu aprendizado. Então, eles próprios vão acompanhando o desempenho, sentem a responsabilidade que depende deles estudarem ou se dedicarem para poder ter um bom desempenho. Então, o professor não precisa estar o tempo inteiro exigindo que o aluno preste atenção, que ele estude, porque vai cair na prova. Não existe o cair na prova, até porque não existe prova. Então, todas as atividades constituem atividades que eles deverão se realizar satisfatoriamente para passar para o passo seguinte. Agora, Zuleika, isso que você está me dizendo está sendo aplicado um projeto piloto inédito, inclusive aqui em Três Lagos e todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mas é esse o futuro do ensino todo digitalizado com a participação do aluno? Com certeza, né? É uma metodologia que ela é baseada no Profund Learning, que é desenvolvido no Canadá. E também existe todo um complemento feito pelo ensino por habilidades do Senai São Paulo. Então, nós temos uma assessoria do Senai Pompeia de São Paulo, que acompanhou, fez toda uma formação para os nossos professores, para a nossa coordenação pedagógica e vem acompanhando todo esse trabalho. Eles já aplicam lá na escola deles há seis anos. Então, a gente foi buscar algo novo para os nossos alunos, mas que já tem um resultado concreto. Tá certo, Zuleika. Muito obrigado pelas informações. Está aí, 2021, sendo tecnológico, digital, ou seja, o futuro é o presente. E lembrando que esse novo método do ensino médio é inédito no Mato Grosso do Sul e está sendo aplicado aqui em Três Lagos.